Já está sendo contratada a empresa que vai retomar o sistema de monitoramento. Isso é extremamente importante aqui na cidade de Franca. A licitação já está aberta, né, Celso Ginder? Sim, Samuel Sintra. Felizmente, como é importante. Você bem ressaltou e foi publicado esse edital de licitação para a reativação da central de monitoramento que funcionava no terminal de ônibus Ayrton Senna, no centro de Franca. As empresas interessadas em participar do processo terão prazo até as 3 horas da tarde do dia 30 deste mês, março, para a apresentação das propostas. O serviço de monitoramento estava desativado desde o início de 2017 e será retomado a partir da conclusão desse processo, com a colocação de mais equipamentos em pontos estratégicos da cidade. Ressalta-se que antes eram 40 câmeras e o novo projeto prevê, além da recuperação dos equipamentos possíveis, a instalação de 56 dispositivos de segurança em vias e locais públicos, funcionando 24 horas por dia. O monitoramento vai funcionar integrado com o sistema da polícia militar, responsável pelo patrulhamento na cidade. Segundo o prefeito, esse do monitoramento eletrônico das ruas é mais uma medida que está sendo tomada, precedida de muito diálogo e ajuda das forças de segurança da cidade e também dos vereadores, viu Samuel Centro? Pois é, importantíssimo, né? Isso principalmente pelo que nós mostramos diariamente em termos de ações de bandidos que acabam atacando nessas regiões. Aliás, são vários pontos, né? São 50 que vão receber, mas nós separamos alguns dos locais mais movimentados, né? E agora você vai acompanhar aqui na tela do JR23. Aí segura pra gente, Avenida Brasil, Avenida Major Nicássio, na Presidente Vargas. Agora nós vamos voltar lá à nossa arte, né? Muito rapidinha, Avenida Brasil, Major Nicássio, Presidente Vargas, Helio Palermo, Ismael Alonso Alonso, Dom Pedro, Orlando Pieri, Chico Júlio, Moacir Vieira Coelho, Abraão Brinkmann, na Avenida José da Silva, na Integração, Adhemar Pereira de Barros, lá na Zona Leste, Wilson Sábio de Mello, região ali, é claro, do Distrito Industrial, e Nantônio Barbosa Filho. E as ruas também, tem ruas que fazem parte desse planejamento, né, Kinder? Exatamente, Samuel Centro, as ruas são Líbero Badaró, Francisco Marques, Simpliciano Pombo, Rua Campos Salles, também a General Osório, Rua Major Claudiano, também Monsenhor Rosa, Saldanha Marinho, e também a Rua General Teles, viu, Samuel Centro? Pois é, e outros pontos, né, que são chamados aí pontos estratégicos, como na região do Anaquita, do viaduto, o ginásio poliesportivo, terminal de ônibus da estação, e obviamente no terminal do centro, onde tem aí o Ayrton Senna, né, o terminal Ayrton Senna, onde nós temos aí a central, que vai funcionar, também, é claro, com ponto neste local. Muito importante esse trabalho.